Amigos, tem um trairão aqui. Monstro. Aí. Come ele! Foi embora. Ele foi embora. Deixa eu ver se ele vai descer. Deixa nós descer juntos. Vou ajeitar a isca. Ele parou? Tá indo. Traindo. Você ajeitou? Parou de novo. Ele pegou a isca e soltou. Olha, ele pegou de novo. Nossa senhora! Tu me deu outra chance. Animá-los. Pescaria de um peixe só. Que trairão gigante. Que animalão. Que animalão. Saltou. Que animalão, amigos. Ele deu a primeira porrada. Vocês viram tudo certinho aí. É visual, amigos. Trairão no visual. O bicho não quer subir na superfície, nesses pedaços aqui do rio. Ele não quer subir, mas ele foi lá embaixo no shed. Juntou o meu shed Mino. Estou aqui com uma vara Gladius 25 libras, 6 pés. Uma carretilha Venatro GS. Uma linha Multiflamento Vexter X8, 40 libras. E lá na ponta, um anzol offset lastreado. Com uma shed Mino by Jonhofen da Monster. Olha aí que conjuntinho top, amigos. Eu acho que eu não vou pegar mais nada, amigos. Esse peixe aqui, ó. Foi firmeza. Braba, criança. Um peixe desse é uma pescaria. Um peixe desse é uma pescaria. Não precisa mais nada, não. Estamos fazendo uma pescaria aqui de visual, amigos. Buscando peixe. Caçando peixe. Olha que belezura. Que cavalão, amigos. É que o barco está descendo com ele. Olha, ele pegou a primeira, soltou. Ele não se intimida, não. Ele voltou na segunda e pegou, amigos. É muito brabo. Olha o pau aqui pertinho, ó. Para ele enroscar, ó. Olha a carona dele preta, ó. Olha isso, que inteirinho ainda. Olha, está só... Nem cravou no osso ainda. Ele está para ir embora. Não pegou no canto da boca. Olha, olha. Ele quer ir para a galhada, ó. Venha com a boca aberta. Venha com a boca aberta. Alimã! Treinando o bonezinho virado! Esse foi só um peixe, amigos. O vídeo de hoje é só um peixe. Eu quero dizer para vocês que, deixa ele aqui na água, nosso canal foi hackeado recentemente e nós perdemos um pouco o engajamento. Então, agora nós estamos voltando, aos pouquinhos melhorando. Trairão o peixe que o pessoal gosta de ver. A finalidade do nosso canal é arrecadar dinheiro. Toda a grana que o Google nos paga aqui vai para o Hospital do Câncer de Porto Velho, Rondônia, tá? Então, você assistindo o vídeo aqui, você pode estar salvando uma vida. E se em fevereiro de 2023 tiver 1 milhão de inscritos, eu sorteio 12 pescarias. Até fevereiro. Se não chegar até fevereiro, 1 milhão de inscritos aí, tá zerado, não tá valendo. Porque eu conto com vocês aí. Esse canal é para vocês. Aqui você aprende, se diverte, ajuda a salvar uma vida e ainda pode concorrer a ganhar uma pescaria dos sonhos. Que monstruosidade, amigos. Vou tirar ele aqui para mostrar para vocês. Olha aí. Vou botar aqui para não furar a boca dele com o alicate. Ele está com energia ainda. Olha o que ele fez aí no shed, ó. Olha isso. Não, ele cravou bem. Ele cravou bem a boca. Olha aí. Que trairão, monstro. O bonezinho virado. Aí sim, amigos. Vou tirar isso e soltar o bichão. Porque chega, depois eu pego outro aqui e faço um novo vídeo para vocês. Se tiver mais de 200 comentários que vocês gostam de ver, trairão. Eu faço mais vídeos de trairão para vocês. Olha aqui, amigos, ó. Saltava na pelezinha. Se eu forço, ó. Se eu forço, vai embora. Aí. Beleza? Parece uma sucurijuba. Mão no peito dele. Esse animal! Tem que ser esperto. Amigos, espero que tenham gostado. Pesquei aqui no Telespires Cururu Selvagem. Telespires Lodge. Rio Cururu com os índios caiabis aqui. É uma operação sensacional. Deixa eu ajeitar de volta a isca aqui, ó. Que eu vou conseguir pegar mais peixe com a mesma isca. Ó. Olha só a diferença que faz, ó. Essa é a Minon Shed by Jonhoff. Olha aí, ó. Peguei vários trairões e tá tudo certo. Vou ajeitar e vou pegar mais. Mas isso fica para um próximo vídeo. Até a próxima. E comenta aí. Se você gosta de pescaria de trairão, mais de 150 comentários. Eu faço mais pescaria de trairão para vocês, assim. Jogo rápido. Ação sem enrolação. O trairão que me deu duas chances. Viu só? Não pode desistir. Vamos montar ali mais peixe. Até o próximo vídeo. Tchau.